Oba! Meio dia e quarenta e seis e começa agora o SBT e você ao vivo aqui de Rio Preto pra mais de duzentas cidades da nossa região. Você aí de casa é muito bem-vindo. Dá uma olhada o que vai ter no programa hoje. A famosa dor nas juntas. Você tem artrite? Artrose? Vamos conversar sobre isso hoje. Os hábitos dos casais. Andar de mão dada e dormir de colchinha. Falando em dormir, será que você dorme na posição correta? E tem Mundo Pet, a linguagem corporal dos nossos bichinhos. O SBT e você já está no ar. Bom demais, né? E pra falar da maneira certa de dormir também, se é legal dormir de colchinha, tem a doutora Natália Argentão, que é fisioterapeuta, tá aqui com a gente. Pra conversar sobre artrite e artrose, saber as diferenças, doutora Angélica de Carvalho, que é reumatologista. Agora, pros hábitos dos casais, né? O que a gente faz aí com o mozão? Tá aqui, ó, a Ana Emília Anselmo, que é psicóloga. E pra falar da sua vida, do seu relacionamento e das coisas gostosas pra se fazer a dois, Ana Maria de Castro Cetrone, que é professora aposentada. E o seu esposo, Horácio Cetrone, que também é aposentado. Então, sejam todos bem-vindos. Você de casa também, começa mais um SBT e você agora. E hoje é quinta-feira, hoje é o dia da caneca da Mira. Então, você que tá em casa, tá esperando a quinta-feira chegar? Chegou. Presta muita atenção. Quem não sabe do que eu tô falando, essa daí é a minha caneca. E você que tá em casa pode ganhar uma caneca com a sua caricatura. Olha que legal, hein? Pra ganhar, tem que ser rápido e ficar prestando atenção no programa. Porque vão aparecer três palavrinhas mágicas aqui embaixo, tá? Junto aqui do telefone. Você anota as três palavras, elas vão formar uma frase, tá bom? Você envia pra gente no nosso WhatsApp com o seu nome, com a sua cidade. Tudo bonitinho, tá? Não vai esquecer de nada. E as três palavras corretas. O primeiro que mandar, o mais rápido, vai ganhar a caneca. Chega aí na sua casa, é presentão do SBT e você. Bom demais, né? E vamos falar de outra coisa boa, ó. Algumas semanas eu venho contando pra vocês aí, né? O que eu faço pra economizar um dinheirinho e ainda ajudar o planeta, que é bom demais, né? E é claro que eu tô falando da Coca-Cola, gente. E da Coca-Cola retornável, né? E além disso, você ainda pode concorrer a casas na promoção Coca-Cola retornável Viva Mais Sustentável. Pra você participar, é fácil, fácil. Dá uma olhada no vídeo. Promoção Coca-Cola retornável Viva Mais Sustentável. Compre um produto da linha retornável e envie o código da tampinha no site da promoção. Você concorre a 10 casas, uma por semana. Não deixe de comprar sua Coca-Cola retornável. Se cadastrar no site e enviar o código da sua tampinha. Vou te mostrar, ó. A tampinha é sempre a tampinha amarelinha. Aqui dentro tem um código. Então você vai cadastrar no site e você pode enviar o código também pelo WhatsApp, tá? Através do número 21-4002-2121. Mas lembre-se, antes você tem que se cadastrar no site, tá legal? Tá aí um bom jeito, né? Um bom começo aí de uma vida mais sustentável e econômica. Tomando sua Coca-Cola retornável e concorrendo a muitos prêmios. Meio dia e 49, você tá almoçando, tá tomando sua Coca-Cola aí? Então vamos fazer um brinde. Brinde, saúde pra vocês que estão em casa. Saúde pra todos que estão aqui no estúdio junto comigo. E vamos lá, mas tem que ser retornável, né? Vamos lá. Ai, que delícia. Ai, ai, agora eu consigo começar o programa. Vamos lá. Primeiro assunto, gente. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostram que a artrose é a condição reumática que mais atinge a população mundial. Sabia disso? Ó, cerca de 80% das pessoas acima de 60 anos têm artrose. Os sintomas mais característicos são as fortes dores articulares, né? Que em muitos casos podem ser até consideradas incapacitantes. Eu quero saber você aí de casa, você já tem nosso WhatsApp. Participa do programa com a gente, tá? Eu vou te fazer várias perguntinhas hoje e eu quero saber a tua opinião aí em casa. Você sente dor, né? A famosa dor nas juntas, não é verdade? Vamos conversar sobre isso. É o nosso primeiro bate-papo. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Todo mundo aqui no sofá. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. 80% das pessoas acima de 60 anos têm artrose. Gente, vocês sabiam desse número? Complicado, né? Complicado. É isso mesmo? É isso mesmo. E por que atinge tanta gente assim? Na verdade, o nosso organismo, né? Então, assim, todos os ossos têm uma proteção entre um osso e o outro, que é a cartilagem, né? Pra gente conseguir fazer os movimentos e, na verdade, com o passar dos anos, na verdade, a partir dos 35 anos, que começa o desgaste dessa cartilagem. Certo. E associado com os hábitos, né? Às vezes, errados do dia a dia, então esse desgaste acaba sendo mais acelerado. Então, tem pessoas que sentem mais cedo e, às vezes, mais com a idade. Agora, você que tá em casa, você sabe a diferença de artrite e artrose? Vocês sabem a diferença de artrite e artrose? Porque todo mundo, às vezes, fala, ai, tô com dor na junta, tô com artrite. Ai, não, tô com dor na junta, tô com artrose. E tem gente que já fala que é artrite, artrose, toporose. E, às vezes, não é nada, né? E, às vezes, é outra coisa. Precisa ir no médico pra saber o que é, tá, gente? É tudo it. Mas a dúvida mais comum, oi? É tudo it, né? É tudo it. Não é? Depois dos 30, não, tá bom, vai, gente. Depois dos 40, os it começam a aparecer, né? E eles só vão crescer, crescer, crescer. Enfim, qual que é a diferença, doutora, da artrite e da artrose? Então, a artrite, como, né, até ele falou, é it, né? Então, tudo que é it é inflamação. Tá. Então, é uma inflamação das articulações, das juntas, né? E essa inflamação das articulações pode estar encontrada em vários problemas de saúde, né? Desde uma artrite reumatoide, né? Ou, então, às vezes, outras doenças, lúpus, algumas infecções, a dengue, a chikungunya, podem dar quadro de artrite. Essa foto que a gente tá vendo, doutora, é da artrite, né? De um lado que tá azulzinho, significa que tá normal, e do outro lado, vermelhinho, é onde inflama. Isso. Por isso, e o que que é essa parte inflamada? É o osso, é o nervo, é o que que é ali? Então, na artrite, porque, assim, todas as nossas juntas, articulações, então, tem vários componentes, várias estruturas, né? Tem a cartilagem, tem uma membrana, que a gente quer uma capinha, né? Ao redor que é a membrana sinovial, né? Tem vários tendões, ligamentos, que é tudo pra não deslocar essa articulação. E na artrite, toda essa estrutura, geralmente, fica inflamada. Tá. Né? Então, ali, que a gente viu, no azulzinho, tá tudo bem, a cartilagem tá boa, não tem nenhuma inflamação. E na artrite, então, essa articulação tá inflamada. Entendi. Tem uma foto do raio-x aí, gente. Vamos dar uma olhadinha? Pra você ter uma ideia de como pode ficar os ossos, né? Mas isso seria numa condição muito crônica, doutora? Sim, sim. Esse raio-x é de um, provavelmente, de um paciente com artrite reumatoide, né? Que é uma doença reumatológica, que dá artrite em várias articulações. E vai desgastando, e vai desgastando essa articulação, vocês veem que tá tudo desalinhado, né? Tá tudo tortinho. Então, geralmente, é aquelas pessoas que ficam com as mãos tortas, né? Deformadas, os pés também, pode acontecer, no joelho. Então, o certo era tá tudo retinho, os dedinhos, né? E a artrose, doutora? A artrose não tem o IT. Então, ela não é uma inflamação. Então, hoje em dia, já a gente nem fala mais artrose. A gente fala osteoartrite. Porque tem um desgaste, então tem gente que tem a artrose, mas tem os períodos que tem um pouquinho de inflamação. Então, a pessoa tem um desgaste no joelho, de repente, fez um esforço, aí incha que ela junta, né? Então, dá um processo inflamatório. Mas a artrose, que é o osteoartrite, é mais só o desgaste mesmo. Então, quando tem... Da cartilagem. Dói, porque tem esse desgaste, e quando tá inflamado, é considerado essa artrite. A gente tem uma fotinho que a produção vai colocar no ar, pra mostrar pra gente a artrose, que é o desgaste dos ossos aí. Olha lá. Isso. Quando tá vermelhinho daquele jeito, é porque tá numa fase crítica, é isso, doutora? Isso, porque ali no azulzinho, é toda a cartilagem. Igual quando a gente pega a coxa, a sobrecoxa da galinha. Tá. Não tem ali a cartilagem? Sim. Porque ali é a cartilagem, a gente tem do mesmo jeito. Então, fica ali azulzinho, que tá protegendo, é uma capinha. Ali no vermelho, quer dizer que tá tudo rasgado, né? Ali tá tudo desgastado. Então, o osso perde essa proteção. Então, bate o osso com o osso. Então, aumenta a sensação de dor. Nossa, daqui a pouco a gente vai falar com a doutora o que a gente tem que fazer pra evitar, né? A artrite, a artrose, se existe um jeito de evitar e também os tratamentos, né? Porque tem que ter, né, gente? Agora, vamos falar desse assunto do lado de cá, ó, que são as manias dos casais, né? Os hábitos dos casais. Você aí em casa, o que que você faz com o seu mozão que só vocês dois fazem? Sei lá, pegar algum hábito aí no dia a dia, tomar café da manhã junto, fazer um brinde especial, um apelido diferente? Eu quero saber, tá? Então, você manda pra gente no WhatsApp. E o nosso repórter Daniel Fileto foi até as ruas pra saber quais são os hábitos dos casais de Rio Preto. Eu estou aqui com a Aparecida e com o Salvador e eu quero perguntar, tem alguma coisa que vocês fazem questão de fazer juntos? Temos. O que? Dançar. Dançar? O que que vocês dançam? Forró. Forró? Bolero, forró. E faz bem dançar? Vai bem, é bom pra saúde, né? Bom. Pra saúde e pro casamento também, né? Também. A gente parece que se ama mais, né? A gente tem os mesmos gostos, assim. Então, na comida japonesa, a gente sai sempre pra comer junto. E exercício. Eu também, depois de comer, tem que fazer academia. A gente faz bem fazer juntos, assim, casal? Legal. Incentiva, né? Um incentiva o outro, é legal. E agora com o Júnior e com a Elô, tem alguma coisa que vocês fazem junto? Tudo. Como assim tudo? A gente até trabalha junto. E por que vocês fazem questão de fazer isso? Ah, pra divertir um pouco, né? Sair da monotonia, né? É, assim, uma vida triste, né? Quem não dança, tá sempre triste. E aí, dançando, fica mais feliz? Ah, lógico. Ah, pelo fato de estar junto. A gente se gostar um do outro. Faz bem pra saúde e faz bem pra relação também? Sim, também, com certeza. Ele vai te incentivando e aí você incentiva ele. Exato. Quanto na hora de comer, quanto na hora de ir pra academia. De malhar. De malhar também. Ah, porque a gente fica bastante tempo junto e, ao mesmo tempo, não é bom porque cansa de olhar pra cara um do outro. Não, mas é bom porque aí dá pra conversar bastante, dá pra se ver bastante. Isso, sim. E o que mais que vocês fazem, além de trabalhar? Saia bastante. Todo lugar junto. Mas que lugar, por exemplo? Ah, casa de amigo, né? Shop. Vocês recomendam os casais praticarem hábitos juntos também, né? Claro, é. É família, né? Isso quer dizer família, né? Que gostoso, né, gente? É bom demais. Por isso que a Ana Maria tá aqui, a Ana Emília também e o Horácio. pra falar sobre essas manias de casal aí. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigada. É um prazer. Prazer é nosso. E vocês? O que que vocês... Vocês estão casados há quanto tempo? Trinta e nove anos. Só isso? Só? Só trinta e nove? Pô, então deu tempo de fazer bastante coisa junto, né? Deu, muito. E o que que vocês mais gostam de fazer em conjunto? Caminhar. Caminhar? Ah, é mais. A gente tá sempre junto. Nunca... A gente anda de mão dada. Ah, meu Deus. Marca encontro na cidade. E aí vocês... Como se fosse namorado, né? É. Como se fosse namorado. Como se fosse namorado. Eu vou primeiro. A gente caminha muito. É. E quando caminha? Caminha de mão dada ou não? De mão dada. De mão dada, mas quando é mais rápido a gente solta. Solta. Tá. É. Mas sempre lado a lado. Sempre lado a lado. Ah, isso que é gostoso, né? Tudo que a gente faz. E Anemília, por que que é importante a gente ter um hábito de casal assim? É bom, fazer as coisas juntos, mas como saber o limite disso, né? Pra não acontecer que uma moça falou lá e não aguento mais depois olhar pra cara dele. Tô cansada de olhar pra cara dele, né? Olha, por que que é importante? Porque isso cria conexão, né? Cria identidade pro casal. Então, assim, quando... No começo do relacionamento, existe a paixão, né? O que une o casal, aquela paixão que a gente não quer desgrudar. Quando a paixão vai amadurecendo e virando amor, é importante, então, ter esses vínculos, né? Esses hábitos que criam conexão. Entendi. O caminhar juntos, o falar boa noite, o não esquecer de dar aquele beijinho de bom dia, de quando chegar em casa, de boa noite, né? Eu também não aguento dormir sem dar boa noite pro marido, gente. Não é? É um negócio, né? Enquanto não dá boa noite, você tá viajando, você tem que falar boa noite, né? E não é porque tá tudo bem que dá boa noite. É porque você quer que fique tudo bem. Sim, sim. Mesmo que alguém tá chateado, né? Sim. É porque você quer cuidar daquela relação. Cuidar. Exatamente. E doutora, você é casada também? Sim, sim. Você tem algum hábito, assim, com o seu marido? Ah, então, a gente gosta de assistir séries, né? É, assim, comer comida japonesa em algum restaurante. Apesar que a gente tem um filho de seis anos, os hábitos mudam um pouquinho, né? É. Mas agora já tá voltando um pouquinho mais na rotina. Mas a gente faz até exercícios juntos também. Também, pilates. Então a gente tenta sempre tentar fazer as coisas juntos também. Aí é bom, né? E não enjoou até agora? Nada? Não, porque a gente tem... Ele tem a turma que ele tem a hora que ele desce pra conversar com os seus amigos. E eu vou pra minhas amigas tomar chá. Então, a gente é assim. Vocês têm uns momentos individuais também. Tem, tem que ter. Também é importante, né? Tem que ter. Muito importante isso. Muito bom. E, ó, a gente vai se chamar ao intervalo. E, enquanto isso, eu quero que você mande aqui no nosso WhatsApp, tá? Pergunta de artrite, de artrose. E também quero saber o hábito com o seu marido aí, com a sua esposa. A gente também vai falar dormir de colchinha. Será que faz bem? Próximo bloco. Uma hora e dois minutos, já tô de volta. E você aí de casa pode ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Cedendo o direito de resgate e comprando o título de capitalização SPCAP Filantropia Premiável. Agora, a gente vai conferir os prêmios da semana. Olha lá. No Supergiro, são 20 prêmios de 5 mil. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, tem 10 mil em cada um deles. E no quarto prêmio, tem um apartamento, gente. E mais 200 mil de uma só vez. Então, presta atenção quem mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda essa região. Aproveite, compre o seu título, preencha corretamente todos os campos. E depois você acompanha o sorteio aqui no SBT no dia 7 de julho, tá bom? O regulamento geral você encontra em spcapprudente.com.br ou pode ligar no 1839-03-0822. Combinado? Boa sorte pra você, tá? E ó, vou te falar uma coisa. Quando a gente escolhe uma roupa de manhã, né, pra se vestir, o look da gente, ele serve de inspiração, não é? Pros nossos sentimentos. Você já percebeu isso? Dá uma olhada nesse vestido que eu tô hoje, ó. É da Sônia Coiado. Ele é alegre, ele é leve, ele é descontraído, né? Como a vida tem que ser, gente. Então acessa lá o Insta da loja e fique por dentro dos looks. Arroba Sônia Coiado Oficial com dois N's. Ou então, ó, chama no WhatsApp que tá aqui embaixo, tá? Que eles vão ter o prazer de te atender aí. Sônia, equipe da loja, um beijo grande aí pra vocês, tá? Vamos continuar falando dos hábitos de casal? Porque eu vou falar um agora, ó, que é esse aqui. Põe no ar, produção. Quero ver se você vai saber o que eu tô falando. Olha lá, gente. Até leão dorme de colchinha. Até o leão dá um chega junto na lioa. Tem mais fotos, vamos ver. Quando a gente fala de colchinha, não existe rivalidade. Olha que graça, gente, esse cachorro com esse gato dormindo de colchinha. E que bela colchinha, né? Olha lá, ele tá encaixadinho no gato. Encaixadinho. Ah, e é uma posição perfeita, não é? Você concorda comigo? Ou você acha que não? Que dormir de colchinha é um saco. Dormir de colchinha não dá. Dói aqui, dói ali, dói aqui lá. E quero que ele saia pra lá, quero dormir em paz. Como é que é? Deixa eu ver aqui com meus convidados. Vocês dormem de colchinha? Oi, como? O que, senhor? Dorme de colchinha. A colchinha é bom demais. Dorme de colchinha? Dormimos de colchinha. Dorme de colchinha, doutora? Sim. Todo mundo dorme de colchinha. Quero ver a doutora Natália, a gente, então, falar se a colchinha é boa, se a colchinha não é boa. Tudo bom, Nami? Seja bem-vinda. Obrigada. Saudade de você. Pois é, eu também. Adoro estar aqui falando com vocês. É muito bom. Você viu que todo mundo aqui dorme de colchinha, né? E a gente tá com uma cama aqui no nosso estúdio hoje, ó, que delícia. Deliciosa, realmente. Muito bom. Tem benefício e tem também desvantagem de dormir de colchinha, né? Isso. Quando eu fui convidada pra falar sobre isso, eu não imaginei que fosse tão polêmico. Né? Porque, aí, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa com os meus pacientes e com as pessoas que eu fui encontrando, né, nesses dias, pra trazer uma pesquisa fiel, um resultado fiel sobre isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que será? É. É bem divergente. As pessoas, a maioria, maioria das pessoas que eu consultei, dormem, mas não gostam. Assim. Tá. Ou não passam a noite toda nessa posição. Aí, eu concordo. Porque começa a ter formigamento, dormência nos braços, dor no braço, principalmente de quem tá com o braço por baixo, dor no pescoço, começa a incomodar. Tá. Também, alguns gostam, porque eu acho, acredito igual vocês, gostam de dormir, é bom, esse contato que o casal tem, né? E até foi realizado um estudo, recentemente, um estudo norte-americano, e ele diz que, antigamente, a gente imaginava, ou era constatado, que a ocitocina, ela era produzida apenas durante o sexo, né, no ato sexual. E foi constatado que agora não. Uau! Que a gente consegue produzir esse hormônio, que dá a sensação de prazer, de amor, de felicidade, dormindo de conchinha. Ah, não! Com esse contato de dividir a cama, com isso, a gente... Gente, ele via estresse. Exatamente. É relaxante. A gente diminui o nível de cortisol, né, no sangue, no organismo, e isso também vai combater o estresse e diminuir o estresse. Então, nós temos uma ótima vantagem pra praticar dormir de conchinha. Regula até o hormônio. Olha lá, gente! Também! Aí, nós estamos falando aqui de inflamações e tudo mais, é esse contato que gera essa conexão, esse calor, a intimidade do casal, pode também partir para, né, umas carícias mais profundas, ali, de dormir de conchinha. Você vê o que você quer fazer depois. E tem ação anti-inflamatória. Ah! Porque a ocitocina, por ela causar essa excitação, esse prazer, esse amor que é gerado, né, no organismo, também pode ajudar nas inflamações, nas dores, no relaxamento muscular e também no sistema digestivo. Olha lá! Porque se a gente fica muito nervoso, com muito estresse, o que a gente sente? Diarreia, dor no estômago, né, a gente tem aquele nó na barriga, dor de cabeça, e isso também vai ajudar no sistema digestivo. Gente, olha que legal! O simples fato de dormir junto ou dividir a cama. Agora, meu marido viaja bastante. Quando ele viaja, esse aqui, ó, é o meu... Ah, Ricardão! É o meu companheiro que eu durmo de conchinha com ele. Abraçadinha nele assim, ó. Né? Aí não vale, né? É, aí nós precisamos... Nós precisamos ver essa posição, como é que ela vai ficar, de acordo com a disposição das suas articulações, respeitando as curvaturas da coluna, tudo isso. É, daqui a pouco a gente vai falar o jeito correto de você dormir, tá? Não estamos mais falando da conchinha, no próximo bloco a gente vai te dizer o jeito que você dorme, se você, às vezes, está causando algum mal pra sua coluna, pro seu corpo. Agora, dormir de conchinha também tem as suas desvantagens, porque é isso que você falou, né, Nath? Às vezes a pessoa que fica ali por trás, ela tá com a pessoa em cima do braço, o braço começa a formigar, começa a doer a coluna, né? Quem é? Depois, antes dos 20, não vai sentir nada disso. Não, é uma noite, às vezes, dá pra sentir já. Agora, depois dos 40, 15 minutos, o pé já começa a dormir, o braço começa a dormir, né? Aí mudou a conchinha, já começa a ter que incomodar um pouco, né? Fala, meu, mas tá fundando muito hoje, tá quente, tá calor, tá, né? É. Então, nesse caso, o que é ideal? Porque o que essas pessoas começam a sentir de incômodo? Essa dormência, formigamento no braço, porque a gente começa a ter uma pressão no nervo radial e, às vezes, a gente pode até causar uma lesão nele, claro, que isso se for a longo prazo, se você dormir várias noites, a noite toda nessa posição. Isso, não vai ser uma noite só que vai... Também não vai deixar de acariciar, né, afagar, porque é uma posição de proteção. Certo. De cuidado, então a gente gosta de se sentir acolhido e de cuidar também, né? Então, não vai deixar de fazer isso, porque eu estou dizendo que vai lesar o nervo radial. Tá, vai lesar se você fizer uma... É, né, por um período muito longo. E também são essas compressões, problemas de ombro, da cervical e desse posicionamento. Então, a gente pode começar a ter desvios posturais, dores musculares constantes, dor de um lado só da cabeça. Então, isso precisa ser melhor posicionado. E eu vou perguntar pra Anemília ali, ó, seguinte, Anemília, não gosto de dormir de conchinha, mas meu marido gosta, vamos supor, ou o contrário, né? O que isso pode causar no relacionamento? Então, tem que falar, falar, amor, desculpa, mas eu não gosto de dormir assim. Sai pra lá ou não? É melhor pra preservar o relacionamento, você aguentar uma dorzinha 15 minutos, esperar o mozão dormir e depois você se mexe? Não, eu acho que sai pra lá, não. Não fale sai pra lá, né? Vai que sai, né? Vai que sai mesmo, né? Sai da cama, sai do quarto, sai da vida. Não, vamos... é importante falar. A comunicação, ela é um dos hábitos importantes no casamento. Eu não vou ficar fazendo um comportamento que eu não gosto, que me causa desconforto, 40 anos na minha vida, 50, 39. Mas até é de disco, não dá não. Não. Porque além disso, vai causar uma aversão no momento de dormir, né? Agora eu tenho que dormir de conchinha. O que vocês fazem? Vocês falam que gostam de dormir de conchinha, mas fica a noite inteira. Não, não, não. Ele dorme e eu já mudo de posição. Daí o que você faz, Ana Maria? Dez minutos e ele dorme. Você cutuca ele? Ah, eu sou bom de cama. Deixa ele dormir. Eu sou bom de cama. Tem que respeitar. É, uma questão que foi interessante foi justamente essa. Porque as pessoas falavam assim, ah, eu tenho vergonha de falar. Eu acho que o meu companheiro, minha companheira não vai gostar se eu falar pra ela que eu não quero dormir de conchinha. Porque muita gente, se a gente parar pra pensar, nós vivemos a maior parte da vida dormindo sozinhos. E aí, de repente, nós temos que dividir a cama e alguém grudado na gente. A gente quer ter o espaço. Sim. Então, realmente, eu acho que deve sentar, conversar, falar, olha, eu gosto de dormir assim. Acho que uma boa abordagem, até completando o que a doutora disse, é de perguntar. Falar, olha, como você gosta de dormir? Que aí você dá a abertura pra falar como você gostaria de dormir também e se sentir à vontade. Ufa! Combinado. Daqui a pouco eu volto, Nath, pra gente ver a maneira correta de dormir. Porque às vezes você tem algum problema durante o dia e às vezes tá dormindo mal. Exatamente. Tá dormindo torta, tá dormindo torta, tá dormindo em cima do braço, tá dormindo de qualquer outro jeito aí que tá errado. Né, gente? Importante dormir. Tá boa essa aqui? Tá mais gostoso lá do que o sofá. Vou ser sincera. Ó, agora a gente vai, eu vou falar alguns hábitos de casal bem legais aí que o pessoal faz. E vocês vão me falar se é legal, se não é, vocês fazem. Combinado? Combinado. O primeiro deles, ó, é dormir no mesmo horário. Ó lá, de conchinha, tá vendo? Não, quase de conchinha, né? Mais ou menos. Vocês vão dormir juntos, vocês vão dormir separado? A gente dorme, a gente tem televisão separada, porque ele gosta de um determinado programa e eu gosto de outro, então é tudo assim. E ele, às vezes, vai primeiro, às vezes, vou eu primeiro, né? Tanto faz, não tem problema. Tudo bem, né? Mas a gente sempre tem, assim, uma parte do corpo, ou o pé em cima do outro pé. Isso é mania de casal bonitinho, né? Ou se não, a mão. Ó, que bonitinho. Eu costumo dizer que carinho de dedo, só quem ama faz. Sabe o que é carinho de dedo, né? Você tá assim com a pessoa, a pessoa só tá assim, ó. É. Só aquela coisinha, assim. Só aquele pouquinho, tá? Só aquele dedo, pequenininho. Porque quando você tá começando a namorar, alguma coisa assim, é uma apegação tão grande que você nem tem tempo de fazer carinho de dedo, né? Depois, quando você tá amando, você tem o carinho de dedo. É gostoso, né? É uma dedo. Vamos pro dois. Foto dois. Desejar boa noite e bom dia. Ah, isso que a gente falou, né? Eu não aguento. Você aguenta, doutora, com a gente sem falar boa noite, tá, né? Não, não, não. Eu acho que a gente tem que sempre, né? Tá acabando o nosso dia, né? Então, desejar uma boa noite, né? Pra pessoa que você gosta. E de manhã também, pra gente começar bem, né? Começar bem o dia. Por que que é importante essa educação, esse bom dia, esse boa noite, esse muito obrigado? A gente estende, né? Eu acho que é um pouco além da educação, né? Eu penso, sim. Até falando em casais, né? É, tá atento ao outro, né? Porque se você não fala bom dia, quer dizer, nem vi aquela pessoa passar, né? Eu não prestei atenção ou boa noite. Então, tá atento ao bem-estar do outro. Que gostoso, né? Enxergar o outro. É, e desejar mesmo, de coração, né? Amor, que você tenha um bom dia. Que o seu dia seja produtivo. Que você faça, né? Tudo que você quiser. Agora, falar eu te amo. Também é legal. Vocês falam todo dia? Eu falo. Fala, eu esqueço. Você esquece? Eu esqueço. Fala normal, Horácio. Também é normal. Meu marido também esquece. Mas é gostoso falar, né? É gostoso. Ela é que também. É gostoso. Mas é gostoso, né? Mas você sabe esse bom dia, assim, as novelas, né? Elas, o cara, eles acordam e já beijam, né? E a gente sabe que isso daí é meio difícil acontecer. Sim. Né? No dia a dia, né? Então, é... É bapho, né? É bapho, né? É, não dá. Nós temos um hábito, né? Que a gente esbarra no banheiro, né? E a gente esbarra no banheiro, mas a gente se cumprimenta na cozinha, na hora do... Então, é assim. Ai, meu Deus, tôzinha, né? Eu com o marido, a gente fica assim... Você já que falei que eu te amo hoje? Perguntinha do dia. Eu já falei que eu te amo hoje? Eu já falei... É gostoso pra gente manter isso daí. Agora, abraçar, beijar, gente. Que delícia. O toque, né? O toque é muito bom. Pode até pôr a próxima foto aí, ó. Andar de mão dada também é muito gostoso, né? Isso, dá beijo, dá abraço, andar de mão dada. É tudo toque, tudo coisa boa. Isso é amor? É amor. Até porque a nossa pele, ela tem memória afetiva, né? A nossa pele, ela registra as memórias, né? Tanto positivas quanto negativas. E quanto mais memórias positivas você vai criando, isso vai unindo ainda mais. Porque você quer essa memória. Mas tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta muito do toque, do carinho, da amelação, né? Tem gente que prefere ficar mais... Mas faz parte, viu? Eu acho, né? Na nossa idade, isso daí é muito bom. É. Não tem uma idade não, beijo. O que foi? Não, 39 anos de casada. Só de casada. Achei que fosse a idade. Não, não. Não, ninguém entrega a identidade de ninguém. Não, não. Eu sou a primeira a ter medo disso. Mas até na igreja, às vezes ele põe a mão atrás e fica com o dedinho. É, com a mão lá. Carinho de dedo, carinho de dedo. E a gente não vê muitos senhores e senhoras assim. Mas a gente tem isso. Sim, é bom demais. E eu acho muito bom. Eu também, também gosto. Entendi. Cozinhar junto. Oh, que delícia. Muito gostoso. A gente pôs aí cozinhar, mas lê-se cozinhar, alguma coisa que você gosta de fazer dentro de casa ou fora, que seja junto com a pessoa, né? Pode ser fazer um artesanato, pode ser cantar uma música, pode ser dançar, alguma coisa. É importante ter esses momentos também de fazer algo, construir algo, né, em conjunto? Com certeza. Porque são aquelas questões das afinidades, né? Quando a paixão acaba, fica o amor, amadurecimento. O que que une o casal além do amor? São as coisas que, os interesses em comum, né? Eu, assim, meu marido joga futebol. Eu não vou jogar futebol porque eu não sei, não tenho habilidade. Mas eu gosto de assistir um jogo de futebol com ele porque eu sei, e isso é de mim. Eu gosto porque eu tô com ele, a gente tá junto com uma pipoca. Tava comentando aqui no intervalo. Eu jogo tênis, sempre joguei, assim, na adolescência e voltei a jogar. Ele não jogava pra entrar num torneio de casais do clube que a gente frequenta. Ele começou a jogar pra fazer companhia. Ah, que legal, bonitinho, show. Então, assim, a gente vai se interessando pelo outro e querendo tá junto, né? E você falou tudo, tem que querer tá junto. Tem que querer tá junto. Tem que querer tá próximo do outro, não é? Tem que ter essa vontade, né? Nós não conseguimos ficar três dias separados. Ó, nós não conseguimos. Vem a tristeza, o abatimento, vem a tristeza. É, eu imagino, eu imagino. Meu marido vai viajar, às vezes, fica um dia fora, né? Daí, quando ele volta, ele fala, nossa, ele falou, meu amor, fiquei um dia só fora. Eu falei, sei, eu sei, mas foi um dia, né? Foi um dia, já tá assim. Agora, isso que eu vou falar, eu tenho certeza que se você é de casa, faz. Afinar a voz para falar com o seu amor. Oi, amor. Alô. Oi, tia, tia, tia. Ah, o que que vai fazer hoje, hein? Ah, é, bem isso mesmo. Ou então, pode ser até por a próxima, que a gente já alinca os dois, ó. É falar com voz de nenê e também ter apelidos próprios, né? Chamar o marido ou a mulher de algum nome que só vocês dois vão saber. Agora eu quero saber. Seu Horácio, só afina a voz para falar com ela? De maneira alguma. E você, Ana Maria? Também não. Também não, mas nem quando namorava? Ah, são fases, né? A primeira fase, sim, né? Eu já vi gente brava, pé da vida, assim, daí atende o telefone, uuuh, alô, não é assim, aí? Por que a gente faz isso? Porque são aquelas conexões, né? Aqueles hábitos, aquilo que identifica o casal, que um reconhece no outro, né? Chama de amor, aí quando tá brava, não chama pelo nome, você fala, oi, o que que eu fiz? Isso é muito verdade, né? Isso é muito verdade. Vocês têm apelido? Desculpa. Nós não temos. Não, chama pelo nome. Não, velhinho. Como? Velhinho. Velhinho? Ele me chama de velhinho, eu chamo ele de velhinho. Desde quando? Faz tempo. Desde quando? Desde quando nós ficamos assim. Velhinho. Com o cabelinho branco. Não, porra. É carinhoso, vai. É carinhoso. É muito carinhoso. É carinhoso mesmo. Gostosinho. Na casa é pereirinho, pereirinho e pereirão. Não vou falar por quê. Não? Ah, falou o santo, mas não falou. Só eu e ele tem que ser. Muito bem, ó. Tem agora uma promoção muito legal da Paraty pra você. Curte aí. A Paraty segue realizando sonhos em todo o Brasil e o próximo pode ser o seu. É só participar da promoção Sonhos Realizados Paraty. Muita gente tá ganhando. Olha só como é fácil você participar. Basta comprar 10 reais em biscoitos da Paraty e cadastrar o cupom fiscal no site promobiscoitosparaty.com.br. É simples, é rápido e você ainda curte o sabor delicioso dos biscoitos Paraty. Todos os dias você concorre a vários prêmios de 300 reais. E toda semana concorre a 30 mil reais que vão ajudar você a realizar os seus sonhos. Toda a linha de biscoitos Paraty está participando. E quanto mais biscoitos Paraty você comprar, mais chances você tem de ganhar. É a promoção Sonhos Realizados Paraty. Acesse agora promobiscoitosparaty.com.br e participe. Participe mesmo, viu? Que tem muita gente ganhando. Ó, agora é 1h20, acerta o seu relógio aí. A gente vai pro intervalo, mas ainda hoje tem mundo pet e tá muito bacana. A gente vai falar sobre a linguagem dos cães, a linguagem dos bichinhos. O que eles querem dizer pra gente com a linguagem corporal. Tá bom? Então já volto. Já voltei e você aí de casa pode ajudar o Hospital do Amor, que fica em Barretos. Cedendo o direito de resgate e comprando o título de capitalização, saúde, capa e filantropia premiável. Esse tá aqui, ó. A gente vai conferir os prêmios da semana agora. O Super Giro, 20 prêmios de 5 mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem 10 mil em cada um deles. E no quarto prêmio, presta atenção, gente. Tem um apartamento pra você. E mais 200 mil reais de uma só vez. Então vai lá, quem mora aqui em São José do Rio Preto e região, aproveite, compre o seu título, preencha corretamente os campos e depois acompanhe o sorteio dia 7 de julho aqui no SBT, tá? O regulamento geral, saúdecapregião.com.br ou pra informações 1732129034. Combinado? Boa sorte pra você. Ah, e deixa eu te mostrar aqui, ó, as minhas semijóias de hoje. A gente tá falando de amor, né? Ó o meu anel de coração. Ah, que bonitinha! Pulseira, show de bola também. O brinco e o colar, né? Deixa eu mostrar, porque a Fernanda Mazieiro tá comigo, gente. Há mais de três anos essa parceria. E eu vou te falar que as peças estão todas aqui intactas, perfeitas. E o melhor, ela entrega em todo o Brasil, seleciona consultoras também. Então faz o seguinte, ó, entra no Instagram, arroba Fernanda Mazieiro Semijóias. Vai lá, entra, vê as peças direitinho que você vai amar, gente, amar. Tem uma mais bonita que a outra, tá? Obrigada, Fê! Beijo pra você. Vamos lá ver agora as maneiras corretas de dormir? Quero ver se vocês dormem da maneira correta e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do reumatismo também, tá? Da artrite e da artrose. Olha, já tá aqui o Daniel! Tudo certo aí, Daniel? Daniel tá curtindo a caminha que a gente trouxe aqui? O Daniel é o nosso modelo de hoje pra mostrar as posições corretas de dormir, né, Nath? Isso. Pode falar, então. Voltando um pouquinho no assunto de dormir de conchinha, como eu falei, falei só do braço, de quem apoia, né, dá o braço como apoio. Mas também quem dorme em cima do braço pode ter alguns problemas, algumas dores no pescoço e dores nos ombros também. Então tem que ficar atento. Tem uma vantagem maior de estar de frente e colocar um travesseiro entre as pernas, mas também tem esse problema do pescoço. Certo. Do jeito que ele tá aqui. Dormir mal posicionado tem muito a ver, assim, aquela pessoa que acorda cansado, sabe? Não tem aquele sono reparador por causa disso. Dormir, a melhor posição pra se dormir é de lado, porém... Posso passar aqui? Pode. Porém, nós não vamos usar tantos travesseiros assim. Quem gosta de dormir de lado, a gente vai usar um travesseiro um pouquinho maior pra respeitar essa curvatura anatômica do pescoço. Tá. É a distância do ombro até a cervical, até o pescoço. Certo. Tá? Então isso vai aliviar as tensões dos ombros e alinhar a cervical também. Outro ponto importante é essa mão, ou por baixo daqui, ou ao longo do corpo, tanto faz. A gente usar... Aqui nós temos o rolo, mas se você não tem o rolo em casa, a gente também pode usar travesseiros pra você alinhar os seus ombros também, descansando o braço. E aqui, vou pedir pro Daniel colocar o rolinho entre as pernas e percebe que a hora que ele traz as pernas pra frente, a gente tem uma melhora da curvatura da lombar. Ele tá retinho aqui, ó. Tá? Então quem tem hérnia de disco, algum desconforto lombar, essa é a melhor posição. Também é a melhor posição pra se respirar, porque aqui as vias aéreas, elas ficam íntegras, ó. Você tem todo o espaço pra melhorar a respiração. Então essa, pra todas as pessoas, é a melhor posição pra se dormir. Perfeito. Pra todo mundo, não importa a idade, não importa nada. Exatamente. Algumas pessoas não conseguem dormir nessa posição. É isso que eu ia falar. É meio difícil, né? Às vezes, quando você não tem o costume. Isso. Então, se você não pode, por alguma restrição, ou não consegue dormir nessa posição, você pode dormir de barriga pra cima. Mas daí ronca, né? Que é uma coisa, né? Então, e ronca porque... Sonho, sonho, tem pesadelo. Mas ronca porque nessa posição a língua vem pra trás. Então ela interrompe esse fluxo da respiração e aí você acaba roncando. Mas tá certo também dormir assim? É, se você não consegue dormir de lado, a segunda opção seria você dormir de barriga pra cima. Vira, Daniel, um pouquinho de barriga pra cima. De que jeito que seria esse barriga pra cima? Onde que eu ponho o braço? Porque, gente, difícil. Aí, o braço você vai ter que colocar acima do corpo, né? Ou ao longo do corpo mesmo. Assim, retinho mesmo. Porém, nós vamos colocar almofadas nos joelhos, nas pernas, embaixo, por favor. E esse travesseiro, então, ele muda. Ao invés da gente pegar um travesseiro mais fofinho, aí nós vamos pegar um travesseiro mais fino, tá? Por quê? Perceba que aqui pra ele, esse travesseiro... Porque não tá mais de lado. É, esse travesseiro ainda tá alto. Que aí, ele vai fazer a cabeça ficar mais pra cima, tá bom? Então, a gente precisaria de um menor. E as pernas, assim, pra respeitar a curvatura da lombar e tirar a compressão muscular. Perfeito. Tá bom? Porém, não é indicado pra quem tem apneia e pra quem ronca. E quem quer dormir de bruxo? É a pior de todos. Ai, obrigada! É a pior de todos. É a pior que eu precisava ouvir. Normalmente, a gente consegue amenizar colocando um travesseiro no abdômen, virando de barriga pra baixo. Tá. Porque aí, a gente só consegue proteger a lombar. Arroma um pouquinho a lombar. Porém, o pescoço vai ficar de lado e é a pior posição pra respirar. Que acorda assim. Exatamente. E aí, o que você dorme, Daniel? Vira aí, fica do jeito que você dorme normal. Faz conta que você vai deitar aí pra dormir agora, de verdade. Eu vou te acordar até amanhã cedo. Olha lá. Ai, igual meu filho. Olha as pernas abertas. Eu também sou assim. Ou eu sou assim, ou eu fico desse jeito que ele tá com as duas mãos aqui, assim, ó, e aí quase morro de dor no braço. Exatamente. Né? Então, ó, você faz o encurtamento de toda a cadeia anterior. É quase junto os dois ombros, assim. É, hiperestende a coluna. As suas escápulas, elas abrem muito. Então, tudo isso vai causando alguns problemas posturais e musculares. É difícil, né? A gente tem que ir tentando. Como é que é pra se livrar? Então, o que você pode começar, ou a quem tiver em casa também, uma dica é, deita nessa posição, até que você comece a pegar no sono. Tá. Depois, vai tentando, ao meio da noite, corrigir. Se rolar e se corrigir. Entendi. Porque aí você consegue ter um sono reparador, um sono melhor, desligar a vigília, um alerta e respirar melhor também, porque a gente precisa respirar melhor pra dormir. Muito bem. Muito obrigada, querida. Obrigada, Daniel. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Fica, meu filho. Aproveita. Aproveita que não é sempre, não. Continuar falando da artrite e da artrose aqui, né? A gente tá recebendo muito o WhatsApp perguntando, doutora, doutora, o que eu faço? Eu tenho artrite, tenho artrose, né? A gente consegue ter uma cura? É, assim, a artrite reumatoide é uma doença crônica. Então, assim, na verdade, não tem uma cura, mas tem como controlar e a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, né? Existem pessoas... Hoje em dia, a gente tá tendo diagnóstico muito no início. Então, aquele raio-x que até foi mostrado. Hoje em dia, é muito difícil ser encontrado aquele raio-x, porque a gente tá... O intuito é aqui, pegar o mais precoce possível pra evitar de chegar nesse ponto. E qual é o primeiro sintoma que a gente tem, né? Porque eu já penso logo que a minha mãe tinha artrite e ela tinha muita dor e ficava inchada as articulações dela, né? Isso, isso. A dor é o primeiro sintoma? É. Então, depende da... Cada um reage de um jeito. Às vezes, existem pessoas que têm mais dor do que o inchaço. Então, a artrite, né? Então, quando a gente olha, né? Naquela articulação, ela vai tá inchada, né? Ela vai tá, às vezes, quente. Às vezes, a pessoa fala que parece que tem uma febre, né? Às vezes, a gente toca assim, tá mais quentinha. Porque, geralmente, a articulação é mais geladinha do que a outra parte do corpo, né? E, às vezes, pode ficar vermelha. E a pessoa sente uma dificuldade de movimentar aquela articulação. Então, às vezes, principalmente na artrite reumatoide, de manhã, a pessoa acorda mais inchada, mais inflamada. E, às vezes, fala que as juntas estão duras. Aí, com o passar do tempo, do dia, vai, vai, tipo, engata, né? Engata. A Ana Maria tá fazendo assim com a cabeça, você sente isso, Ana Maria? Engata. É, então vai, né? Vai engatando. É. Vai engatando a marcha. É, que a gente chama rigidez matinal. Então, existem pessoas que incham mais, tem outras que doem mais. Então, às vezes, existem pacientes que chegam, tá com dor, mas não tá tão inchado. A gente tem que pedir um exame mais específico pra ver se realmente tá tendo aquela inflamação. E, doutora, eu sei que tem muitas receitas caseiras que as pessoas passam, né? Nas juntas, pra aliviar a dor, né? Porque falam que dói muito. Eu já ouvi álcool, já ouvi álcool com algumas ervas dentro, já ouvi álcool com caroço de abacate, já ouvi que passa o álcool, esquenta e põe uma faixa. O que essa pessoa pode fazer em casa, além da medicação, pra ela conseguir aliviar essa dor momentânea? Ou é só remédio mesmo? É. Assim, na verdade, a orientação é procurar primeiro um médico especialista, né? Porque quanto mais tempo passar, é pior. Mas, assim, até ouvi ela dando algumas orientações. Então, assim, quem tem uma articulação inflamada, né? Igual, existem crianças que têm artrite idiopática juvenil, que é a artrite reumatoide da criança. Então, assim, quando a gente dobra o joelho, tá doendo o joelho. A tendência é a gente dobrar, colocar um travesseirinho ali embaixo. Aí, não. A gente, na verdade, tem que deixar aquela articulação reta, né? Porque, senão, vai causando flexão, né? Deformidade. Então, sempre tentar ficar na postura, assim, o mais reto e neutro possível, né? E, assim, ajuda. E, em casa, né, hoje em dia, assim, tem falado muito da cúrcuma, né? Da curcumina, né? Que é do açafrão. Então, que tá tendo bastante estudos mostrando poderes anti-inflamatórios. Então, assim, uma dica que eu posso dar pra ter uma vida saudável, mas não que seja o tratamento, né? Então, assim, introduzir, né, o açafrão, né, na alimentação. Pode ser a própria raiz, né? A raiz raladinha, né, na salada. Pode comer, né, colocar no frango, no arroz, no feijão. Você tem, Maria? Você tem artrite? Você chega até artrite? Eu tenho artrose. Artrose? Artrose. Você tem, Horácio, alguma coisa? Não, não tem nada. Não? Graças a Deus. É, eu tenho. Ó, a Zilda de Catanduva mandou um WhatsApp pra gente. Oi, Zilda, tudo bem com você? Obrigada pela participação. Um beijo pro pessoal de Catanduva. Ela disse que ela tem artrite e fibromialgia. Ela quer saber se os sintomas são os mesmos. Dureza, hein, Zilda? E aí? É, então, Zilda, é... A artrite, como eu falei, além de dar dor no corpo, então, geralmente, incham as articulações, né? As juntas ficam inchadas. Então, a inflamação da articulação. A fibromialgia, já não. Geralmente, você olha... É até difícil pra quem tem fibromialgia, porque os outros não entendem que aquela pessoa tá sentindo dor. Tá sentindo dor, é. Porque, assim, na verdade, a pessoa tem dor, mas não tem nenhuma articulação inchada, não fica vermelho nem nada. Então, é uma dor muscular por causa, na verdade, de estímulos do sistema nervoso central. Então, a fibromialgia é mais dor muscular, mas também pode dar outros sintomas. Às vezes, tem gente que dá sensação de choquinho, né? Nas mãos, nos pés, formigamento. Pode estar associada a dor de cabeça, problema intestinal, às vezes, da alteração no ritmo intestinal, né? É um pouquinho mais... É a fibromialgia mais muscular, né? E a artrite é uma inflamação da articulação. Mais pontual, né? Isso. Muito bem. Tem que cuidar, tem que não reumato, tá, gente? E, ó, no próximo bloco tem Mundo Pet. Todo mundo aqui, eu já vi que é apaixonado por bichinhos. A gente vai falar sobre a linguagem corporal. O que eles querem nos dizer, né? Com as atitudes deles, tá? Tá muito legal, não perde não. Já volto. Já tô de volta com o SBT e você. E, ó, tô com esse sorrisão aqui, porque a gente recebeu uma foto, gente, tão linda, da Adriana. Pode pôr no ar. Adriana, amei! Olha o cachorro da Adriana assistindo o SBT e você, gente! Ele tá assistindo porque ele já sabe que vão chegar os amiguinhos dele na tela, né, Adriana? Um beijo pra você, um beijinho nele também, tá? Porque todo mundo aqui é cachorreiro, ficamos no intervalo falando dos nossos cachorros, né? Quando eles têm uma linguagem corporal, eles querem nos dizer alguma coisa. E esse é o Mundo Pet de hoje com a Tia Lu. Mundo Pet. Oferecimento. Centagro. Abanar o rabo, espreguiçar, vocalizar. Você sabe o que isso significa? Vem comigo! Bom, então eu tô aqui com a Laís, que é especialista em comportamento canino, né, Laís? Sim. Obrigada por participar mais uma vez com a gente. E hoje a gente vai falar um pouco mais dos sinais. O que os cães querem dizer com isso? Quais são os mais comuns que todo mundo observa em casa? Os cachorros, eles estão se comunicando o tempo inteiro. A gente tem que aprender a interpretar e prestar atenção nisso. Porque nós somos muito verbais, a gente fala muito. E prestamos pouca atenção nos sinais corporais, que são os que os cães mais usam. Às vezes a gente não sabe o que é realmente. Exato, você tem que saber o que olhar, pra daí você ver o que aquilo tá acontecendo e poder interpretar o porquê que aquilo tá acontecendo. Mais comum que a gente pode observar? Olho, boca, rabo, orelhas. Tudo isso vai mostrar alguma coisa. A forma como o cachorro se posiciona frente a algo novo, uma pessoa ou outro cachorro. Por exemplo, todo mundo, às vezes o cachorro, sei lá, abre a boca. Todo mundo fala, ah, tá com sono. Mas nem sempre é, né? Geralmente, às vezes, é medo, né? Exato. O que pode ser? É, indica um momento de tensão. Então, lógico, não na hora que o cachorro tá lá na cama pronto pra dormir. Às vezes é sono mesmo. Mas o veterinário, no passeio... Exato, é estresse. É um sinal de desconforto. Tipo, não tá legal. Exato. Aí tem a questão do rabo, de abanar o rabo. As pessoas acham que abanar o rabo é porque o cachorro tá feliz, tá querendo brincar. Nem sempre. Pode ser, mas pode não ser. Tem muitas formas de abanar o rabo. A altura do rabo, a amplitude do movimento do rabo, a velocidade do rabo. Cada um vai dizer uma coisa. Pode ser que o cachorro tá feliz e que tá querendo brincar. Pode ser que o cachorro tá com medo. Pode ser que o cachorro tá ansioso. Tudo vai depender do contexto. E do cachorro. Tem cachorro que nem tem rabo. Então. E aí, por exemplo, deitar de barriga pra cima. Vou falar os mais comuns, gente. Porque aí todo mundo vai começar a observar em casa e falar o que pode ser isso, ó. Deitar de barriga pra cima. Geralmente é uma postura onde o cachorro tá se mostrando indefeso. Ele tá expondo as suas partes mais sensíveis. Então ele pode fazer isso numa tentativa de fazer amizade. Ou ele pode fazer isso numa situação onde ele tá com muito medo. De alegria também. Pode ser também. Mas vai depender do contexto e dos outros sinais que ele vai tá apresentando junto. Porque eles apresentam um monte ao mesmo tempo. É só a gente saber olhar. E geralmente um chama a atenção da gente, né? Deitou de barriga pra cima, ninguém mais vê se tá balando o rabo, se tá abrindo a boca. Nada, né? Exato. Outros sinais também que a gente pode observar em relação à lambedura da boca, né? Dos lábios. É um sinal que eles apresentam muito e a gente quase não nota. É uma lambidinha no lábio, quase uma lambidinha assim no nariz. Bem delicada, não aquela lambida na boca toda de quem acabou de comer e também não vai significar isso se tiver um pratão de comida na frente do cachorro. Mas uma lambidinha bem curtinha que eles dão na ponta do nariz que significa desconforto e tensão também. E aí também tem o rabo entre as pernas, né? Todo mundo fala, e aí é medo? É. Tem alguns cachorros que anatomicamente já tem o rabo um pouco mais baixo. Então você tem que conhecer qual que é o normal do seu cachorro. Mas quanto mais enfiado embaixo da perna, mais tensão do cão. A minha tá com medo, ela já recolhe o rabo. É impressionante. Outra coisa também é o rosnado. Realmente sempre tá ligado a estar bravo? Não. Os cães podem usar o rosnado numa situação de brincadeira, como uma expressão de prazer. Tipo, vem, quero brincar. Exato. Mas quanto mais contínuo for o rosnado e mais alto, é um sinal de alerta maior. Então é um sinal de que ele tá tentando afastar o outro mesmo, seja outro cão ou outra pessoa. Tá. Um alerta de sai daqui, né? Exato. E outra coisa também é o espreguiçar, né? Que todo cachorrinho, às vezes, vai dar aquela espreguiçada. Espreguiçar e chacoalhar. São sinais que as pessoas acham que não é nada, mas tá ligado com aliviar a tensão. Sabe quando a gente fica com a musculatura muito tensa e você tem que fazer alguma coisa física? Tanto chacoalhar quanto espreguiçar. Tem a ver com o cachorro que passou por uma situação de tensão e tá tentando aliviar a tensão. E no dia a dia pode estar ansiedade também ou não? Pode também. A ansiedade também pode ser manifestada como uma tensão, né? Então eles podem sentir isso também. E tem também a questão de desviar. A gente quase não se atenta, desvio do olho, da cabeça ou até virar o corpo todo. Que não quer te olhar, né? O cachorro tá dizendo claramente que ele não quer estar naquela situação. E a gente tem que conseguir perceber e respeitar isso. Sim. É até interessante, lá no SBT a gente tem um cachorrinho, que é o Madruga. E ele conversa. Ele pega as meninas lá, a Bárbara, a Mira e ele fica conversando. Isso daí realmente é conversar? As vocalizações são comportamentos que os cães usam muito pouco como forma de comunicação, mas que eles aprenderam a fazer mais isso porque nós somos muito vocais. E pode ser sim uma tentativa de chamar a atenção e interagir de alguma forma com as pessoas. É muito bonitinho, gente. E outra coisa que eu ia te perguntar. Tem muitos sinais. A gente tava conversando aqui, ela falou que tem 80. Se for falar todos, a gente vai ficar aqui falando o dia inteiro. O que você indica? Algum site? Você tem alguma coisa que a gente consiga ver mais sobre isso? Sim, sim. É bem legal. É uma questão de aprender. É como se você fosse aprender uma nova língua. Você precisa conhecer e praticar aquilo. Então, uma indicação bacana pro pessoal. Tem uma página no Facebook que chama Linguagem e Comunicação Canina. É uma página aberta, gratuita, onde as pessoas colocam o vídeo e ficam discutindo. Ah, eu vejo esse sinal, eu vejo esse sinal. Então, pra quem quer conhecer mais, eu acho que é uma ótima opção. Como que é mesmo o Facebook? Linguagem e Comunicação Canina no Facebook. É um grupo. Então, tá bom. Entra lá, gente. Também vou entrar. Obrigada, Bulaís, por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Gostaram da nossa dica de hoje, gente? Manda lá no celular da produção o cachorrinho espreguiçando, a banda no rabo, fazendo todos os sinais lá em casa e depois a gente vai postar aqui pra vocês, tá bom? Nossa dica de hoje é essa. Um beijo, tchau, Lu. E tchau. Obrigada, Tia Lu. E olha quem tá aqui comigo, o Madruguinha. Fala oi, Madruguinha, pra quem tá lá em casa. Madruguinha apareceu na matéria, né, Madruguinha? O Madruguinha, ó, tem crachá, ele é o mascote do SBT. Ai, primeira vez ao vivo a gente nunca esquece, né, Madruga? Esse é, né, nosso bebezinho, gostar dele. É uma coisa mais fuma do mundo, Zinha. Ai, que bom. Ó, você de casa, será que você ganhou a caneca de hoje? Deita aqui, Druguinha. Será que você ganhou a caneca de hoje? Vamos dar uma olhada aí, ó. Quem acertou foi a Mona Lisa de Araçatuba. Mona Lisa, parabéns. Eu quero ganhar essa caneca, Mira. As palavras mágicas são hábitos de casal. A Mona Lisa mandou tudo bonitinho. Muito obrigada, um beijo pra Araçatuba, um beijo pra você. A produção entra em contato contigo, tá bom? Muito obrigada. E, gente, obrigada por todo mundo estar aqui hoje. Valeu, muito obrigada. Foi muito gostoso, nosso bate-papo. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada. Você de casa também fique com Deus. Continue na programação do SBT, tá? Que tá chegando o Geandro Nelas com a Hora da Verdade. Obrigada pela companhia. Tchau. Vamos tirar foto aqui? Vamos. Adeus. Transcrição e Legendas Pedro Negri